gente eu mostrei pra vocês ali um problema né nós não temos nem três quilômetros e já tem mais um pneu aqui tem uns buraquinho aqui na 425 se aproximando do distrito de Arara e o meu irmão falou tem mais um pneu ali uma placa né o que que é isso é um vou filmar pra vocês ó a situação aqui qual o quilômetro aí? quilômetro 80 de quem vem de Guajará Mirim o pessoal responsável a situação aqui da 425 que era até um dia desse um brinco ó tá afundando aqui ó tem uma placa aí ó proibido de ultrapassagem só não é nem de alerta ixi mano aí o negócio tá ficando feio agora na 425 já mostrei a depressão ali que deu tá dando morte agora esse buraco abriu bem no meio da pista um buraco grande e não tá tendo manutenção né então as autoridades aí o DENIT sei lá quem é o DRE DR fomos ver a situação dessas duas BR porque se for acumulando os problemas daqui um dia essa aqui tá igual só o 364 que tá só do queijo suíço cheio de buraco a qual eu tô guardando um pouquinho de memória no cartão pra mim meu irmão vai parar num ponto crítico e eu vou mostrar pra vocês agora é 9h21 da manhã desse dia 19 de março 2020 quinta-feira aqui ó estamos indo pra Porto Velho aqui tem uma ó cuidado de novo depressão é uma cratera que tá abrindo ah ah gente eu vi mesmo sinalizado pelo menos tá sinalizado aqui ó o que que aconteceu aqui erosão aqui tem um lago ó o que que tá acontecendo ó tá desbarrantando qual o quilômetro quilômetro 81 que vem de Guajaramirim tá aí ó uma erosão aqui na do lado direito que vai pro Porto Velho na BR 425 425 é bom nós já vimos três casos sérios aqui o que precisa ser corrigido senão isso aí vai só aumentando daqui um dia não tá passando mais nem veículo aí né se não for corrigido sei por mais que nós estamos ainda no final do inverno as autoridades competentes autoridade responsável por essa via aqui né o DENIT não só essa como 364 também deve ser feita em uma manutenção porque tá feio demais a gente vai mostrar lá se Deus quiser aí 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 procurou já fiz que ele tá arredondinho ele tá fiquinho e ficou aqui gente nós estamos chegando no distrito que eu falei pra vocês depois dos vídeos que eu fiz ali na daqueles buracos da depressão aqui na 425 nós estamos chegando num distritozinho aqui chamado de Araras é pouca gente que mora aqui inclusive o rapaz que eu falei pra vocês que botou o pneu lá borracharia então borracharia 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 carrega não sei o que esqueci não deu pra ler borracharia borracharia bom borracharia borracharia aqui ó é um vilareiozinho que nasceu de garimpo gente isso aqui nasceu de aí o garimpo acabou aí o pessoal ficaram por aqui virou um distrito né mas é pequenininha aqui porque a maioria dessas terras aqui pra trás é buraco que os garimpeiros fizeram Terra firme tem mais para esse lado de cá. E aqui tem muito ouro debaixo dessa... Tem um posto de gasolina aqui. Segundo os garimpeiros, o ouro está aqui debaixo. A BR está meio feia aqui. Aqui no Arara. Então, gente, essa área aqui tudo é de ouro. Olha, você está vendo aquelas águas lá? Tudo era chão. Os caras cavaram tudo aqui. Tudo é buraco, ó. Foi tirado muito ouro aqui nessa região do... Aqui do Madeira. Há quantos quilômetros? 87. 87 quilômetros de Guajarar Mirim. Esse aqui até perto de Porto Velho tudo era garimpo. Nos anos 80 até 80 e... Nos anos 90, mais ou menos. Então está aí, gente. Vamos ver mais. Se eu enxergo muito esse cartão, não vou mostrar a BR-364. Estamos aqui na 425. Rumo ao primeiro perímetro urbano da Nova Moreira. É, um buraco aqui, ó. Parece que tem um trecho ali que o carro está dando zigue-zague e está meio feio. O Arara até a ponte tem buraco. Aí, ó. Está meio feio aqui a 4... Ixi, marinha. Olha aí, gente, ó. Olha aí, ó. Situação aqui. Próximo ao Arara. O negócio começou a ficar feio aqui na 425. Uma BR que, uns dois anos atrás, não tinha um buraco. Né? Aqui, ó. Quando nascia um buraco, o Denis estava aqui recuperando agora. Se continuar assim... Olha aí, mais um buraco aqui, ó. Se continuar assim... Aí, Guajará é a única coisa que tinha que emprestar. Era essa BR, hein? E a 15 de novembro. Olha aí, mais buraco. Se isso aqui... Ficar acabado... Aí, pronto. Nem Guajará presta. Tudo acabado lá e abandonado pelo prefeito. E nem a BR vai prestar. Se continuar assim. Não houver uma recuperação. Mas essa aqui... Com todos esses problemas aí... Está melhor do que a 364. Que eu vou mostrar para vocês. Quantos quilômetros? 92. Gente, é 92 quilômetros de Guajará-Mirim. Estamos chegando na segunda ponte. Última... De ferro. Da antiga estrada de ferro. Madeira Mamoré. Que ela é de ferro. Mas aqui embaixo, onde os carros passam... É de madeira. E tem tempo. Isso aqui é o Rio Araras. Parece que não vai dar cheio esse ano não. Está longe. Olha o Rio Araras aí, ó. E a ponte aqui que dá uns... Uns 40 metros. É... A 92 quilômetros de Guajará-Mirim. Sentido... Porto Velho. Tem uns buracos aqui. Perto da ponte. Essas duas pontes. Não eram... Mais para... Os carros estavam transitando nela. Porque... São muito estreitas. Mas os políticos nossos aqui de Guajará-Mirim. Os de Rondonha só... Fizeram muita promessa. E até hoje... Há 30 anos que essas pontes já eram para estar aí prontas. Mas infelizmente... Guajará-Mirim é abandonado politicamente. Só tiraram proveito. Roubaram o dinheiro dessas pontes. A primeira eu mostrei para vocês. Começaram até a construir. Mas... Desviaram o dinheiro. Não... Fizeram a ponte. Então... Nós dependemos ainda da antiga ponte. Madeira de ferro. Madeira de moré. Que só passa um carro de por vez. Ainda bem que o trânsito aqui... Ele é pouco. Nessa BR. Mas tem vezes que... Juntam ali 3, 4, 5 carros. E tem que esperar outros passar. Para poder passar. Porque a ponte é estreita. Então... É um descaso total do governo do estado. Dos políticos. De Rondonha. É uma cidade de Guajará-Mirim. E aqui deu uma melhorada de novo. Na 400... 4, 2, 5. Sentido... Porto Velho. E... Vou guardar um pouco aí da memória. Para a gente mostrar ali a situação da BR-364. Quando nós... É 130 quilômetros, sabe? Essa BR aqui. De Guajará-Mirim até a BR-364. Que vai para o Acre. E vem de Porto Velho. E vai para o Porto Velho. É isso aí. A gente subiu lá. Gente... Aqui tem um... Meu irmão... Passou um pouco. Mas aqui na 4, 2, 5. Tem essa curva aqui. Que ela... É uma curva muito perigosa, né? Não tem asfalto. E é... Aqui nessa parte... Aqui, ó... Desse lado o asfalto está... Sem asfalto aqui, ó... Não recuperaram. Só tem uma parte da pista. Mas parece que eles estão trabalhando aqui, ó... O DENIT. Então... É uma curva muito perigosa. Quantos quilômetros do Guajará-Mirim? 96. A 96 quilômetros do Guajará-Mirim. E tem essa curva aqui. Só roçando. Eles estavam roçando ali. Limpando o mato. E assim... Eu acho que eles estão só roçando. Eles não estão recuperando a pista, não. E a curva, ela é muito fechada, assim. Muito perigosa. A 96 quilômetros do Guajará-Mirim. Tem uma parte assim, parecendo aqui. Assim, né? Vários acidentes. Ele morreu, hein, gente? Já morreu? Vários, hein? Passa direto. Sai da pista. É porque... É... Você tem que ir pra contramão, né? Porque não tem asfalto. Tem muito buraco. Ah, por causa daquele asfalto que está faltando lá. É. Já teve batida frontal com o norte. Vixe. E... Eu mesmo, no ano passado, fui vítima. Nessa mesma data do ano. É... Mais ou menos. Era inverno. Eu estava vindo a noite de Porto Velho e... E... É... Só que não tinha buraco. Estava só a brita mesmo. Sim. Quando eu assustei, o carro já estava rodando já. Por Deus que não caiu dentro da água e parou na pista. E até um pouco, né? Para fazer ali, não fizeram, né? Recuperaram. Numa pista, numa curva logo, né? É. Ah, gente... Mas que os caras gostam de ver a tragédia, esses responsáveis, esses políticos. Numa curva não pode ter... Numa curva tem que ter até aquelas... Aqueles... Aquelas... Refletorzinhos de lateral, né? Não tem... O DENIT está barrelando agora com a 425. Eram tão esforçados com essa BR aqui. Porque dá para fazer, gente. O DENIT... Num dia sem chuva, eles fazem muita coisa, né? Não tem visto. É. Mas esse trecho ali, ó... Já está com o quê? Quantos anos? Quanto tempo? O que aconteceu o acidente? Tem mais de anos aqui da linha. Mais de anos e não... Restauraram aquela... Bem numa curva. A metade da pista está faltando um asfalto. Não tem um buraco. Onde os carros podem perder o controle. E... Capotar, bater de frente com o outro. Então, mais uma falha que nós... Verifiquei aqui no quilômetro 96, que vem de Gojada Mirina. BR-425. O engenheiro Isaac Benezbi. Então, está aí, gente. Mais uma situação... E eu estou... Estou aqui... Filmando, né? Estou comentando para vocês... Para nós sabermos como estão as nossas BR-425... E três e meia quatro. Aproveitando que eu vou fazer uma consulta... Uma avaliação médica em corpo velho. Com meu irmão, minha esposa e meu filho aqui. Três e meia a consulta, né? Da tarde, se Deus quiser. E... Aproveitando aí para mostrar... A situação... Da... Principalmente a situação... Precária aqui da BR-425... Mas, sabe? Que está pior mesmo... É a... Três e meia quatro. Então, a gente se vê mais na frente. Vamos ver se tem mais alguma novidade aí. Porque a gente não sabe, né? Qualquer novidade... A gente dá uma filmada aí para vocês. Quantos quilômetros? Cento e nove. Pessoal, a cento e nove quilômetros... De Guajaramirim, indo para o Porto Velho... Nós chegamos aqui num distrito... Chamado de Penha. Uma cidadezinha que está... Quase... Começando aqui, né? Uma cidade que tem uns vinte anos... Começou... Um distrito... Acho que pertence a Nova Moré, né? Acho que está maior do que o Arara, cara. E... Está muito maior que o distrito do Arara aqui. Começou depois do Arara. Você que vem de Porto Velho... De outros locais do Brasil... É a primeira localidade que você vai ver... Com pessoas, eu acho. Entrando para Guajaramirim... É essa aqui, ó. Distrito da... Escolta policial. Olha a escolta lá do... Da polícia ali. Olha aí, ó. Fiel. É o dono, gente. Vai aí. Ele está tentando... Rodona. E ele só desiste... Quando o carro sumir mesmo. Eu já sei. Já tive cachorro assim. Olha, distrito da Penha, gente. Ainda é distrito da Penha aqui. Eu nunca parei para entrar aí para dentro... Mas não sei... Que tamanho é... Exatamente. Nem quantos habitantes tem aqui. Mas tem avenidas e tudo... Maior do que o... Distrito do Arara aqui. Pertencente... Acho que é Nova Romoré. Cidade Nova Romoré. Tem uma lombada aqui. Nós estamos a... Cento e... Dez. Cento e dez quilômetros de Guajaramirim. Falta vinte quilômetros, gente. Pode chegar na BR-364. É um quilômetro de extensão, né? É, né? A Penha tem um quilômetro de extensão na BR-364. O distrito da Penha. Então, gente, aí... Use o cinto de segurança. Então, vamos... Deixar a memória aí para a gente filmar um pouco a BR-364. Vai lá, vai lá. Então, mando o arzinho, gente. Aqui, ó. Aqui, faz... Vai mais pra frente. Então, mando o arzinho junto. Aqui, ó. Vai, vai, ele. Então, mando o ar... Mirim, que chama. Já foi. Entrou no marco. No quilômetro... Dois, dois. Gente, mais ali atrás nós vimos um morto na estrada. Desse mesminho. Aí, agora, um outro tamando do arzinho aqui. Cruzando aqui na... Cento e dois. Cento e vinte e dois. Cento e vinte e dois quilômetros. Falta oito quilômetros para nós chegar, gente. Aqui na BR-364. Não. Sim. Não, 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 não. Aqui nós vamos pegar para ir para o Porto Velho. Já estamos no quilômetro cento e dois vindo de Guajará Mirim. É isso aí. Cento e vinte e dois. Cento e vinte e dois, aliás. Quilômetro cento e vinte e dois vindo de Guajará Mirim. Falta oito quilômetros, mais ou menos. Para nós chegarmos. Na BR-364. Aí, esse vídeo mais foi para mostrar o tamando do arzinho, mas não deu para pegar ele bem na estrada, né? Mas deu para vocês verem aí. Já estamos nos aproximando. Aqui temos, depois de mais de cento e vinte e três quilômetros, que nós saímos de Guajará Mirim. Agora, nove e cinquenta e dois da manhã desse dia dezenove. De março de vinte e quinta-feira, estamos chegando aqui na BR-364. Saindo aqui da BR-425, que vem de Guajará Mirim e Nova Moreira. Vamos pegar agora a precária BR-364. Para cá, gente, vai para o Acre, ó. Para esse lado de cá, ó. Ali, ó. Para cá é o Acre. O lado esquerdo aqui, nosso. E aqui é Porto Velho. Aí tem aqui um vilarejozinho. Muito antigo. Eita, já começou a haver buraco aqui. Aí entramos na 364. Cento e vinte e cinco, seiscentos. Cento e vinte e cinco quilômetros e seiscentos metros. De Guajará Mirim até aqui na BR-364. Agora já podemos ver a diferença, ó. Já começamos a ver uns buraco aqui. Mas vamos deixar para um trecho mais crítico, né, Mirim? É. Minha memória vai encher aqui. Então até lá, gente. Vamos pegar um... Olha aí, ó. Aqui está só o ouro. Aqui está o ouro, né? Está só o ouro. Olha aí, se está só o ouro aqui, gente, imagina onde está crítico. Fizeram uns emendos aqui, mas não estou dando conta. Olha, olha, tem mais emendos aqui, ó. Acho que foi feito há pouco tempo. Mas vamos deixar aí mais para frente. Aqui tem um trecho que não tem... Tem um buraco e um bocado de remenda aqui. Foi feito aqui na 364, no sentido Porto Velho. Ainda agora nós passemos ali. Chega o peito de asco, bateu no... No asfalto velho. Olha a BR364, nossa, aqui, gente. Vai para Porto Velho, para o Acre. Os carros têm que andar aqui no acastamento aqui, ó. E... Aqui é a localidade chamada de Castelinho, um lanchonete que tem ali, ó. Algumas pessoas param aqui, a maioria, né? Outros param lá. Olha a carreta que vem aí, vem devagarzinho, porque não pode correr. Aqui é o Castelinho. Vem de lanche, comida. Olha aí, gente, a situação aí, ó. E ainda tá boa aqui. Só o ouro aqui. Tá só o ouro. Então, meu irmão disse que aqui tá só o ouro. Então vamos ver para frente aí, né? Essa aí, gente. Nós estamos aqui na BR364, 155 quilômetros de Guajarameirim. Um dos trechos mais precários aqui da BR364, quem vem de Guajarameirim. É... Tem várias... Tá muito feia essa BR, mas meu irmão parou para me filmar esse buraco ao tamanho. Ó, essa... Aqui as carretas estão passando aqui por essa lateral, ó. Tá o carro ali nosso. Estamos indo para Porto Velho. Tem água aqui por causa da hidrelétrica. A água aqui é desse lado de cá, ó. Essas florestas lagadas aí. Mortas. E aqui botaram até madeira aqui, ó. E a BR364 tá um caos, gente. E eu... Minha memória tá enchendo já. Do... Do... E os caminhões tem que... E os carros tem que fazer malabarismo para... Poder ele passar aqui. Eu vou até me afastar aqui. Que ele pode querer passar aqui. Esse carro vem em sentido Acre, Porto Velho. Esse caminhão, ó. E aí... 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 E aí...